Sejam todos bem-vindos em nosso canal Quanto Ganha os Youtubers Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações Assim você ficará sabendo quanto é que ganha o seu youtuber favorito Agora eu quero apresentar a vocês Drica Mota tem 202.664 inscritos Eu já me inscrevi e ativei o sininho Já já eu vou deixar um lindo recado para a nossa Drica Vamos aqui ver a cerca do canal e vamos ver o que é que ela diz aqui para nós Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Meu nome é Adriana, sou mãe do Rafael e aqui compartilho um pouco do meu dia a dia com vlogs Rotina com lar, faxina e dicas de organização para casa Dicas para donas de casa Dicas de decoração, receitas, belezas e muito mais Venha fazer parte dessa família Se inscreva, comente e deixe suas dicas também Quem enviar algo para divulgação, cartinhas, segue abaixo o endereço Tem aqui a caixa postal Para quem quiser enviar um menino, uma carta, uma lembrancinha Eu tenho certeza que ela vai amar E tem aqui o contato dela do e-mail Ela aderiu ao canal no dia 19 do 12 de 2015 E tem mais de 15 milhões em visualizações Agora vamos aqui passar rapidinho para os vídeos do canal da Drica E eu amei esse vídeo que ela diz aqui Reforma na lavanderia Sem gastar muito E eu preciso fazer aqui alguma coisa na minha lavanderia Isso vai me ajudar Ela já vai com 12 mil visualizações Ela postou há 3 dias, pessoal Banheiro simples, decorado 13 mil visualizações Ela postou há 4 dias atrás Vamos aqui fazer um tourzinho rapidão Torta de maracujá com biscoito oréu Tenho 4 mil e sete citas visualizações Decorando a cozinha e gastando um pouco 24 mil visualizações Ela postou há um mês atrás Então tem bastante variedade aqui Para nós mulheres e homens também Que gostam de curar na sua casinha O melhor tempero completo caseiro 10 mil visualizações Então Vamos ver quanto é Que o canal da Drica Fatura aqui na plataforma YouTube Bora lá comigo E você já deixou o seu joinha Se você aqui é novo Já se inscreveu Ativou o sininho Se não, tá perdendo tempo Bora lá O canal da Drica Mota Tem 405 pilotes que subiu na plataforma Tem 202.629 inscritos Tem mais de 15 milhões de visualizações País, Brasil Tipo de canal pessoas E foi criado no dia 20 de dezembro de 2015 A classificação do canal é B- Ela tá crescendo aqui com bastante vibração Boa e positividade Parabéns Drica Parabéns Drica Nos últimos 30 dias Ela teve aqui 879.300 de visualizações E teve também De inscritos 12.155 Isso é muito bom Ela tem um faturamento Uma média de 220 dólares A 3.500 dólares mensais Mas não significa que ela receba só esse faturamento Pode ser mais ou menos A realidade, só quem pode falar é ela Como já vieram vários youtubers Dizer que o cálculo tá certo, tá correto É mesmo isso que eles ganham Não foram só dois ou três Foram dezenas Como comprovam aí nos comentários Então Pra não haver aqui nenhum equívoco Há um valor Relativamente Pode ser Menos Ligeiramente Menos Ou mais Mas se for menos Também não é menos Do que 15 a 20% Por aí E os ganhos estimados anuais É de 2.600 dólares A 42.200 dólares anuais Por que que eu estou falando assim Tão explicadinho Porque quando chega esta parte É a hora da confusão Então eu gosto de deixar muito bem explicado Agora vamos ver o faturamento diário que ela tem aqui no YouTube De inscritos Valores diários Valores diários E também visualizações Vamos lá Então a média diária A Driga tem De inscrito Mais de 406 inscritos por dia Ela tem mais de 29.310 de visualizações É uma boa visualização diária É uma boa visualização diária E ela tem uns ganhos no mínimo De 5 dólares A 9 dólares por dia Ou pode ser em cada vídeo que ela posta Ou todos os dias As visualizações dela Geram dinheiro Isso é muito bom pessoal Você contribuir E assistir o vídeo Do princípio ao fim Não pular as publicidades Aquelas que aparecem Clica É só um clique E ela ganha Não custa nada você fazer isso Então aqui É um Nós somos uma família do bem Então eu costumo dizer Que juntos Todos somos mais fortes Um cordão de 3 dobras Ele é mais forte Do que uma dobra só E não custa nada É só um clique Ou só assistir o vídeo Do princípio ao fim Agora vamos ver Em reais Quanto é que ela fatura Esses dólares Todos Bora lá Você já deixou seu joinha Ainda não Porque eu não vim aqui Vamos Hoje estou muito feliz Porque o dólar está subindo E eu quero ele em 4 reais E 15 centavos No mínimo Com fé em Deus Porque os nossos coleguinhas Merecem aqui um bom faturamento Então o dólar está 3 reais e 86 centavos Então vamos colocar aqui O cálculo A Drica fatura 220 dólares Então em reais Ela ganha 849 reais e 14 centavos Mas vamos fazer esse valor subir É você contribuindo com os compartilhamentos do canal Drica Mota É você clicando nas publicidades E assistindo os comerciais Valeu pessoal Se você gostou Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Deixe aí o seu joinha Para você dizer ao Youtube Eu gostei do vídeo Vou compartilhar com os meus amigos E vou deixar aqui embaixo Qual é o próximo Youtube Que eu quero ver Beijinho Tchau Tchau